Agora vamos falar de aplicativo. Eu tenho alguns aplicativos queridinhos meus aqui. O primeiro deles é o WinShot. O WinShot, o que eu gosto dele? Ele é um aplicativo simples de mexer com muitos recursos. Mas se você quiser fazer o básico, que é cortar o seu vídeo, você consegue de uma maneira simples. O que eu não gosto do WinShot, mas também não é assim, puta, ferrou, não vou baixar o WinShot. O WinShot, sempre quando você finaliza o seu vídeo, você exporta ele, ele vem com uma marca d'água. Porém, ele não é um aplicativo caro. Se não me engano, custa 40 e poucos reais o ano do aplicativo. Se você dividir isso por meses e você costumar sempre estar editando os seus vídeos, compensa. Então, não é um aplicativo muito caro. Tem a versão gratuita, mas a versão gratuita vai vir sempre com marca d'água. Acho que num começo, para você aprender, usa a gratuita e vê se você gosta. O Videolip, ele tem um pouco mais de recursos, tipo, efeitos especiais, transições bonitas. Você consegue fazer um vídeo mais sofisticado nele. Mas são recursos, assim, que demandam um pouco mais de habilidade. Você consegue, por exemplo, fazer aqueles vídeos de TikTok, sabe? Que você conversa com você mesmo, você enfia a mão aqui embaixo, sai lá atrás. Mas isso requer um pouco de habilidade de edição. Então, não vai sonhando que você vai baixar um aplicativo que faz isso e sai fazendo. Android também tem. Então, não tem para alguns modelos, mas para alguns Androids já tem. Um outro que eu acho legal é esse que chama Premiere Rush. É da mesma marca que o Lightroom, é do mesmo desenvolvedor. E o que eu acho legal nesse para quem está começando agora? Ele tem muito pouco recurso, mas ele consegue fazer tudo de uma forma muito simples e muito fácil de mexer. Se você está tendo um primeiro contato em editar vídeos, começando agora nessa parada, é uma opção boa. Por que eu estou falando isso? Se você abrir, por exemplo, um InShot, ou se você abrir um Videolip, você tem muitos botões, muitos botões. Porque você pode fazer muita coisa, apesar de você usar basicamente os mesmos. No Premiere Rush, não. ele não tem muitos recursos. Então, você vai encontrar poucos botões dentro dele. E são os botões de cortar um vídeo, de mudar uma cena, de colocar uma transição, de escrever um título. Tudo isso de uma forma fácil. Então, para quem está começando, o Premiere Rush é legal. É legal mesmo. Outro que eu gosto, na verdade, hoje tem sido o meu queridinho. É o que eu mais gosto de editar meus vídeos. É sério. Eu baixei ele há pouco tempo. Esse é de graça mesmo, real. Eles não... Eu até fui ver. Puta, eu quero... Cadê a versão paga dele? Não tem? Cara, não tem. Não tem. É o CapCut. Cara, o CapCut é animal. Você consegue colocar essas transições de efeito especial. Ele tem muitos efeitos especiais, assim, de sons também. Efeitos sonoros. Que eu acho que é uma das grandes diferenças que a gente tem em Reels. É poder colocar efeitos sonoros. O efeito especial, ele tem o poder de transformar a experiência audiovisual da pessoa que está assistindo. CapCut, finalizando o nosso conteúdo de vídeo. E agora, vamos falar de foto. Foto, a gente tem um aplicativo do Lightroom, que é esse bonitão aqui, LR. Geralmente é o que eu uso. E a gente tem o outro, que é aquele da folhinha, que é o Snapseed. O Snapseed também é um legal, é gratuito, todo mundo pode usar. Porém, o Snapseed tem uma coisa que, para mim, eu não vejo vantagem. Porque chega um momento, quando a gente começa a tirar fotos de comida, tirar foto, tirar foto, tirar foto, tirar foto, a gente quer organização. E o Snapseed deixa tudo meio bagunçado. No Lightroom, você pode criar pastas, você pode criar sessões diferentes, pode dividir tudo por categoria, de tipos de comida. Você se organiza tudo. Você se organiza inteiro. Você consegue modelar todo o aplicativo e se organizar. E isso é muito bom, porque toda hora o seu conteúdo está na ponta da mão. Você fala, Puxa, Dia das Mulheres, quero fazer uma homenagem. Deixa eu pegar receitas. Você já tem o conceito. Puxa, Domingão, dia de uma receita reconfortante. Deixa eu ir na sessão panquecas, escolher uma foto bonita e passar uma receita. Deixa eu pegar referências de doces, de fotos que eu criei para eu mandar para um portfólio, mandar isso para um cliente visualizar. E aí, de repente, o cliente vai lá e, pum, está tudo na mão. É rápido, é fácil. Então, é legal essa questão do Lightroom. E outra, o Lightroom, se você resolve, mais para frente, você imagina, comecei a tirar foto de comida, cara, isso não está me dando dinheiro, cara, isso daqui levantou o meu negócio, puta, essa parada é boa, funciona. Qual que é a grande sacada do Lightroom? A partir do momento que você assinar o Lightroom, sei lá quanto que é por mês, você vai ganhar uma nuvem de dados da Adobe para você armazenar suas fotos na nuvem e nunca perder e poder liberar espaço no seu celular. E você também ganha a possibilidade de usar o Lightroom no seu computador. Ou seja, as mesmas fotos que você tem no celular, que você organiza aqui, vai estar tudo no computador. Ou o que você organizar no computador vai estar no celular também. Então, essa é uma vantagem do Lightroom. Por isso que eu falei, num primeiro momento, ele e o Snapseed podem parecer a mesma coisa. Mas, depois de um tempo, o Lightroom, ele começa a deslanchar na frente. A partir da hora que você aprende realmente a editar, ele vai sair na frente. Por que eu aviso antes isso? Porque eu comecei com o Snapseed. Isso aí, quando eu mudei para o Lightroom, toda a minha biblioteca de fotos estava no Snapseed. E toda hora eu falava, nossa, a foto está, puta, deixa eu abrir o outro aplicativo, exportar para o Lightroom e usar. Se eu tivesse desde o começo usado o Lightroom, já estaria tudo pronto e organizado. Então, isso é importante.